Pele negra Pele pura sem mistura Pele negra África negra África negra A fome é um monstro que nos devora A miséria nos enrola em cada hora As lágrimas escorem nos nossos olhos ardentes Alguns têm muitos, até jogam fora A mudança de regime nos traz mais sofrimento Morte e tristeza por não termos alimento Dizem que somos o verso da humanidade Onde um terço são outras, mera falsidade Tentaram abolir a nossa tradição Mudaram tudo, até a nossa alimentação Quantas doenças inventaram para nos treminar Quantas gentilezas fizeram para nos eliminar Pele negra Pele pura sem mistura Pele negra África negra África negra A mim vive África Negro de pele, de alma e coração De cor pura e escura Como o prédio do carvão As suas florestas contemplam o seu nome em África A rainha dos africanos A nossa mãe mágica Pela manhã aquecemos do sol que brilha nas aldeias As raízes africanas correm nas nossas veias África negra Dos campos da mandioca seca Das danças tradicionais e cánticos que alegra Os filhos sorriundos de escravos no passado Desde os velhos tempos somos alvos ameaçados Mas viva a nossa raça, viva a pesca e a caça Minha terra origem, meu orgulho África é minha casa Caem-me lágrimas, quando ela é violada Ela parte de mim, doitando, quando ela é mal explorada África é um ser, e ser negro é um prazer É minha vida, é minha terra, venho que vier Pele negra Pele pura sem mistura Pele negra África África negra Viva África África negra Tchaca Malangatana Semora Mandela Comem cruma Os maravis Copula monor em pula Biblioteca Três paiotas Xerapo na casacai África Marta Pobre Pobre Quinta Pobre Quinta